Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Um bilhão de reais para o combate à seca no Nordeste. O dinheiro foi anunciado hoje. O presidente Michel Temer destacou que uma das prioridades do governo é levar água para a população que sofre com a estiagem. 4 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Dona Ana mal pode esperar para ver a água chegando no assentamento Cachoeira Poço de Pedra, em Belo Monte, no semiárido alagoano. A produtora rural nasceu e se criou enfrentando a seca. Só quem mora lá no sertão é quem sabe o sofrimento que é viver nessa seca. Só em saber que ela pode chegar aqui, ao meu alcance, é uma felicidade muito. Desculpa, tá? Investimentos antecipados para quando a seca chegar, não pegar o nordestino desprevenido. O Ministério da Integração Nacional repassou 230 milhões de reais para obras que vão diminuir os efeitos da seca para moradores do Ceará, Pernambuco, Paraíbe e Alagoas. As medidas vão permitir a redistribuição da água do projeto de integração do Rio São Francisco. Além de nós quitarmos todas as dívidas, nós estamos chegando, presidente, a um montante de recurso que ultrapassam 573 milhões de reais disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez, presidente, não apenas não devemos os estados, como estamos colocando o recurso à frente, disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras. O Cinturão das Águas do Ceará vai receber 100 milhões de reais do governo federal. Quando concluída a etapa, mais de um milhão de pessoas vão ser atendidas. Já o governo de Alagoas vai receber mais 53 milhões de reais para prosseguir com a execução do canal do Sertão Alagoano. Os trechos 1, 2 e 3 já foram entregues. Cerca de 358 mil pessoas já são beneficiadas. A adutora do Agreste, projeto essencial para o fornecimento de água em Pernambuco, vai receber 42 milhões de reais. A etapa, com 571 quilômetros, inclui adutoras, reservatórios e estação de tratamento de água. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas vão receber água em 23 municípios pernambucanos. Outro estado que vai contar com recursos é a Paraíba. São 35 milhões de reais para a construção da vertente litorânea. Com 130 quilômetros de extensão, ela vai abastecer mais de 631 mil pessoas no Agreste Paraibano com a água do Rio São Francisco. Também foram anunciados 756 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a construção de 133 mil cisternas e micro açudes em 15 estados. Mais de 1 milhão de pessoas vão ser beneficiadas. O recurso também vai garantir água potável em todas as escolas públicas do semiárido brasileiro. É o maior valor feito, destinado num só ano, para o enfrentamento à seca. Nós vamos, pela primeira vez, atendendo a 7 mil escolas com esse recurso, fazendo cisternas de 50 mil litros para 7 mil escolas, vamos zerar. Não vai ficar uma escola no Nordeste, no interior, na área rural do Nordeste, sem ter acesso a água potável com cisternas. O presidente Michel Temer destacou que uma das prioridades do seu governo é levar a água para todo o Nordeste. Se ao final do meu mandato eu puder dizer, olha aqui, agora nós levamos água para o sertão, que não é água da chuva, mas é água levada pelas obras feitas pelo governo federal, eu já me dou por feliz, por satisfeito, para dizer, puxa, fiz um bom governo, porque redimi o problema da água no Nordeste. Uma parte do dinheiro para a construção das cisternas vem do pagamento de imposto e multa por parte de quem tinha recursos no exterior não declarados à Receita Federal e que participou do programa de repatriação. A verba da repatriação também foi dividida com estados e municípios. Só o estado de Alagoas, com a distribuição do imposto de renda e das multas para estado e municípios, arrecadou mais de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais distribuídos entre os municípios alagoanos e o governo do estado. Dividir a multa com os municípios brasileiros, que se não tivessem presidente, não teriam a mínima condição de fechar as suas contas. Nós temos um novo projeto de repatriação. É uma segunda chamada para aqueles que não puderam trazer ou não trouxeram, que possam fazê-lo agora. Pois, muito bem, nessa segunda chamada, nós já estamos introduzindo a obrigação de que não só apenas na multa, não só apenas o imposto, mas também na multa haja uma divisão com estados e municípios. Mas virá mais dinheiro para os estados e municípios. E ainda em Maceió, o presidente Michel Temer falou sobre o saque dos recursos das contas inativas do FGTS e explicou que a intenção do governo é movimentar a economia. Com as dificuldades que existem hoje, por que não liberar as contas inativadas para os trabalhadores brasileiros? São 10 milhões e 200 mil trabalhadores que terão acesso direto às contas do Fundo de Garantia. E nós vamos colocar cerca de 30 bilhões de reais na economia brasileira. E vamos falar agora com o repórter Ney Pereira, que traz novas informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Ney, boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite a todos. A presidência da República divulgou uma nota oficial agora há pouco, informando que o presidente Michel Temer, ao retornar de uma viagem de trabalho a Maceió, tomou conhecimento da notícia de uma licitação para a comissaria de bordo do avião presidencial e determinou o seu imediato cancelamento. Segundo a nota, a determinação presidencial é de que também este serviço tem o seu preço reduzido em relação ao que vinha sendo praticado anteriormente. A nota encerra dizendo que a mesma instrução vale para todas as aeronaves que servem ao governo federal. Eu volto com você, Malu. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E nós voltamos às 8 horas da noite com novas informações aqui no Repórter NBR e acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.